A gente tem um charada, né? Acho que é charada que fala pra adivinhar. Hum. Né? Então, aí eu vou dar uma nota pra vocês e vocês precisam adivinhar o diário. Foi a minha pesada, o meu sonho. Um braço todo. A casa de primeiro dado. Acho que era bom que o primeiro foi. O que era ele? É, às vezes... Tá gerada. Tá vendo? Tá bom. Me tirada. Que coisa é essa do cânico? Que? Me tirada. Não, isso é me tirada. Não, 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 não. Me tirada. Me tirada. Não, isso é me tirada. Pode ser, Roberta. Ai, não. Ah, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Me causou ruim? Eu percebo mesmo a minha mamãe. Já ia embora. Passamos algum outro eu. Não. Isso porque me falam também. Eu às vezes får tipo de aprendizado. Excelente, a mamãe está todo um problema. Já estava baixada. Ela já sabia que eu estava aqui e estava do meio. Dizia o mesmo que eu faço dela, lembra quando a mamãe ia para sua casa e tirava uma soneta que eu sou. Sério, eu vou estar dando um sonho na época. Sei que estou tendo um choque pra todos que eu tenho, mas quero dizer que já amo muito todos. Isso eu vou precisar de muito cobrinho e muito amor. Perfeito, caramba! Dizia questando amava. Perdiramente. novice, que duí, 뉴� tão feliz. Que estado de meendo. Amém, 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 amém.